Olá, Ronald! Boa tarde para você e para todos que estão acompanhando o Assembleia em Foco 1ª edição. Vamos aos destaques do portal desta sexta-feira. Lady Carlos Lula transforma saberes das quebradeiras de coco babassu em patrimônio imaterial do Maranhão. Solicitação do deputado Júnior Cascaria, Hospital Municipal de Poção de Pedras, é entregue. E projeto Ilha Sinfônica é abordado por Emmanuel Jesus no Café com Notícias. Emmanuel falou sobre a iniciativa que acontecerá no dia 29 de setembro na Praça das Mercês. E para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal al.ma.leg.br. É com você, Ronald!